Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje é sexta-feira, o Pedro não vai passear, ele tá indo pra escola. Luana tá dirigindo, que ela precisa treinar, direção. E nós vamos deixar o Pedro na escola e vamos pra Zurich passear. E vocês? Vem comigo! Bora passear! Olha que dia lindo! Olha que dia mais lindo, mais cheio de graça, com esse solzinho que vem e que passa. Pra variar, como diria Edmuss, eu tô miuri. Miurinando. Vou entrar aqui no prédio que a Luana trabalha. Vou fazer um xixizinho. Credo, Cacau. Falando besteira no vídeo. Você não faz xixi não? Eu faço. Ai, ai. Gente, é tão gostoso quando tem um solzinho, né? A Luana também adora passear quando tem sol. A Luana está de cabelos ao vento hoje. Aqui, as meninas têm mania. Deixa eu colocar o cabelinho pra cima, assim, ó. No Brasil, usou muito. Acho que nos anos 90, né? Anos 80, anos 90, as meninas faziam esse penteadinho. Aqui elas fazem. Sempre. Muito. Vamos lá. Plantas. Que legal. Não anda, ela desfila. Ela é pop. Amor da minha vida. Adivinha onde nós vamos? Se você... Se elas adivinharem, o que eu dou pra elas, Luana? Se elas adivinharem onde nós vamos agora, o que eu tenho que dar pra elas? Dá uma balinha? Você tá doida? Porque é claro que todo mundo vai adivinhar e eu vou me lascar. Ah, mas é só rapidinho pra ver as novidades. Não pretendo comprar nada. Só se eu achar alguma coisa muito bombástica, que eu sei que se eu não comprar agora, eu fico sem depois. Vamos lá dentro. Este macacão. 70 francos. Maravilhoso. Aí já põe o brinquinho estrategicamente do lado, ó. Eu vi um maiô aqui, cara, que o maiô tá maravilhoso. Pena que a bunda dele não é do jeito que eu gosto. Olha este maiô. Olha isso, gente. É muito lindo. 35 francos. Lindo, 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 lindo. Tá lindo. Essa calça parecendo de saco aí também tá linda. Muito nude, gente. Muito nude. Lindo pra fazer o conjuntinho com a calça. Esse macacão aqui, ó. Salmão. Tá lindo, lindo, lindo. Costa toda pelada. Tem música, né, gente? Vocês sabem, né? E eu não gosto de filmar a cara das pessoas, tá? Porque eu sou educada. Olha que sandalinha bonitinha. Muito nude. Muito, muito, muito nude. Olha que calça maravilhosa. Olha esse vestido que maravilhoso. Eu fico sur... Surtada. Na próxima vida você quer ser o quê? Riqui poderosa. Por quê? Porque não tem dinheiro. Porque bonita e gostosa não adianta. Que que adianta ser bonita e gostosa? Não tem dinheiro. Não, não. Quer nascer na próxima vida, né? Quer nascer rica e poderosa. Não é faz da Toulouse fazer, né? Ficar bonita e gostosa. Doutouse. Adriana. Beijo. H.I.M. Tem muita coisinha bacaninha. Mas vocês sabem que não pode filmar, né? E além disso tem música também, né? Fazer o quê? O povo fala que não aparece a música não. Mas prefiro não arriscar, né, Lully? Luana tá aqui enlouquecida. Aí diz ela que é caro. Eu falei, não é caro. Nós que não temos dinheiro. Porque nós estamos marrando a cachorrinha. Porque tudo na vida é prioridade. Ah, tá tudo muito nude. Eu quero umas coisinhas mais coloridas. Aqui na H&M eu achei umas bermudinhas. Bonitinhas demais da conta. Vou voltar pra buscar elas. Pedro, ó. O verão. Uhum. Você tá ficando com água na boca, filha? Por quê? Vontade de comprar. Próxima vida você quer nascer numa barriga rica? Rica e poderosa. Você quer os dois, né? Rica e poderosa. Gostei de algumas peças só. A maioria eu não gostei. Sabe o lugar que a gente pode ir olhar? A Klook House ali, ó. Ah, não. De vez em quando tem uns trenzinhos bonitinhos, bobo. Tem que olhar sempre. Bom, a gente... Vocês sabem, né, gente? Que a gente tá no Centrão de Zurich. Esse tênizinho, gente. Ele é tipo de couro. Couro em falso. Eu não sou muito chegada a tênis. Mas tá vendo como que as pessoas mudam? Ultimamente eu tenho gostado de tênis. Esse eu gostei muito, viu? Muito mesmo. A época que eu gosto é de olhar a vitrine, é essa primavera, viu? Porque tem muita coisa. Ah, e sabe onde deve estar lindo, Lully? Na Benetton. A Benetton deve estar linda, porque a Benetton gosta muito de coisa colorida. É bem aqui, ó. Ah, outra Zara ali, você sabe que é diferente, né? Essa aqui é mais clássica e aquela ali, essa aqui, só por ela ser na... Como é o nome dessa rua aqui? E Bahnhofstrasse, que é uma das ruas mais caras do mundo, só por a loja ser na rua, já muda tudo. Mas o preço é o mesmo, tá? Vamos lá? Vamos lá? Eu me trouxe pra Zurich, me trouxe pra Zurich pra comer uma coisa deliciosa e beber uma coisa deliciosa e ela falou... Vamos comer quebap? Quebap é comida turca. Ah, não. Tá, e o que que você quer comer? Russo? Não, eu quero comer uma coisa italiana. Italiana? Então vamos no restaurante da Manora em cima, que eles preparam na... Ué, então fala, ué. Se você não fala, como é que eu vou adivinhar? Vamos pro Ardalis. Pra cidade velha. Hoje você tá querendo fazer o quê? A rica? É, ué. Vamos, lá tem muito restaurante italiano. Legalzinho. Ou nós podemos ir no Talfafa. O Talfafa. Ah, no... Dom Leone. Dom Leone. Ah, não. Ah, não. Não gosto dali. Por quê? Ah, eu não acho que a comida lá seja especial, não. Não acho, não. Não, então vamos. A gente pode ir em Uster no Fábio. Sabe o Fábio? É caminho nosso pra casa, só que você já tá com muita fome, né? E vai demorar pra chegar no Fábio. Gente, vocês tão vendo, né? Que a gente tá... Olha que lindo aqui, gente. Vamos na cidade velha, pra vocês conhecerem um pouquinho. Passeio em Zurique com a Luana. Aposte aqui, filha, pra eu buscar dinheiro. Nossa, eu não posso esquecer. O Pedro pediu pra eu levar gulosema pra ele. Levei. O Pedro pediu pra eu levar gulosema, que o amigo dele vai dormir lá em casa hoje. Tá. Vamos aqui no post pra eu buscar um dinheirinho. Olha, gente. Lúrico, você sabe como é o nome desse rio aqui? É... É o Zurice. É o Zurice. Você quer comer chinês? Ah, não. Chinês não. Então? Vamos no italiano mesmo. Então vamos pro Guetti. Olha, gente. Ai, que dia gostoso. Adoro. Sair. De vontade de entrar na loja, entra. Se não der, não entra. Passeia e isso só tá começando. Glória a Deus. Quando eu morava mais aqui perto de Zurice, fazia muito isso. Depois que eu casei com meu marido, meu marido é bem tranquilo. Ele não gosta muito desse tipo de programa não, né, Lula? Só se for em outro lugar, em outro país. Aqui na Suíça mesmo. Ele não gosta muito assim, igual nós estamos fazendo hoje, não. O Papi não gosta muito, não. Se convidar ele pra vir aqui no Altstadt, ele quer. Aí ele vem, mas aí uma horinha ele já quer ir embora pra casa. E uma horinha você não faz nada. Uma horinha você não vê nada, você não diverte nada. O que você faz em uma horinha? É cacurice. Problema de veia. Veieira. Ai, ai. Verdade velha, gente. É muito fofinho aqui, gente. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Vamos fazer um giro de 180. Olha. Não sei como é que tá a luz aí. Mas é tudo muito agora, ó. Daqui a pouco isso aqui tá lotado de gente. O pessoal sai do trabalho e já começam a se aglomerar aqui. Os happy hour, os velhinhos, vem tomar o chupinho deles. Eu acho muito bonitinho. Tava falando, olha que delícia esse bacon. Cozinha, que aqui sempre tem festa. Eu já contei uma história pra vocês que aconteceu comigo. De uma amiga, amiga da onça, que me pôs numa fria. Foi aqui, ó. Foi neste prédio aqui, ó. Que Deus me deu mais um livramento. Por que que o pessoal fala cidade velha? Porque aqui é onde tudo começou, né? Isso aqui era Zurich de antigamente. Aí vai crescendo, vai crescendo, vai expandindo. Aí a gente fala cidade velha. Ali já cai no rio, ó. E aqui tem de tudo. Tem supermercado, tem quiosque, tem loja de tudo. Eu antigamente vinha muito aqui comprar. Aqui tem uma loja que vende Hangler. Gostava muito de comprar calça, cinto da Hangler. Só que eu nem lembro mais qual que era a loja. Aqui, ó. Jake Jones. Que é a marca favorita do pai biológico da Luana. Jake Jones. Sentamos aqui, gente, no restaurante italiano. Vamos comer. Eu vou comer uma pizza calabresa. E você, Luli? Ai, presco. Seu amor. Talhatele. Talharine Alcapone. Talharine Alcapone. Já, já a gente volta mostrando a comida. Saladinha verde de entrada. Só saladinha verdezinha, bem simplesinha. Adoro uma salada verde com um pãozinho. Que a gente já comeu ele quase todo. Porque tá todo mundo azul de fome. Pãozinho, baguete mesmo, fatiadinho. Bom apetite pra nós. Hoje é o dia de mamãe e filhinha. De vez em quando a gente faz, né, filha? Antes eu não gravava porque não sabia colar vídeo. Mas agora eu sei. Chegou minha pizza calabresa. Espaguete. Alcapone. Alcapone. É espaguete carbonara sem bacon, porém com presunto curco. Não, isso não é bacon, isso é presunto. No esparagão. É. Bora comer. Ó, sabe quanto que eu paguei aqui por essa jantinha com a filha? 73 francos. Aí eu dei três de caixinha e 75 francos. É só uma coisinha, vocês viram, né? Uma saladinha verde, um macarrãozinho, uma pizzazinha. Que por sinal, a Luana tá ali até passando mal. De tão pesado que era a massa. E eu, com a barriga parecendo que tô grávida. De cinco meses de peso. Porque a pizza também é bem pesada. Vamos embora, vamos embora. Gente, olha que legal pra identificar. Banheiro masculino. Tadinho. Ô, dó. E banheiro feminino. Olha que legal. Eu acho eles bem criativos. Eu acho. Porra. Daqui a pouco ele vai entrar ali atrás do prédio. Que horas são, filha? Eu acho que é a música. Ai, que delícia. Ai, agora que eu tô toda metida. Que eu agora aprendi. Colar vídeo. Vou mostrar muita coisa pra vocês. Lula, a gente tava morrendo de rir lá no restaurante do Papo do Pedro, né? Contando as... Ah, fica aí, irmão. É aqui. Tava eu e a Luana, a gente tava contando, né? O jeitinho deles serem. Os dois, leoninos. Mas foi muito engraçado. Eu e a Luana caímos na gargalhada. As velhinhas que estavam sentadas do lado. Ficam olhando pra nós. Quando quem diz o que é tão engraçado. Olha lá, gente. Que lindo. Ai, ai. Zuri City. De vez em quando eu e minha filha saem pra passear. Só que antes eu não gravava, né? Que eu não... Não... Sabia colar vídeo. Agora eu sei. Por isso que estão surgindo muitos vlogs aí. Pelo menos quando eu saio, né? Porque eu também sou muito caseira. Não sou muito sair. A toda hora saindo de casa, não. Eu sou caseira. Eu gosto de ficar na minha casa. Eu gosto. Tadão! Zoeira de sirene de polícia. Mas aí o telefone... Não era polícia, não. Ah, não era polícia, não. Não era polícia, não. Era ambulância. Desculpa. É verdade. Quando tem uma zoeira assim, 99% das vezes é ambulância. Olha que lindo. E do... E do Chimais. Olha, eu acho que eu queria ver a Zara lá em cima. Ah, tem um bar lá em cima. Tá vendo? Olha lá naquelas torrinhas lá em cima. Aí dá pra ver o Zürich. As Zürich. É, vamos mostrar. É, o centro, né? As vitrines da primavera. Bem coloridinha. Na Zara tá tudo nude. Comprei um pullover lindo na Zara. É uma blusa de linha, na verdade. Aquilo não pulou. Mas eu vou mostrar pra vocês. Essa é a Bahnhofstraße, gente. Uma das ruas mais caras do mundo. Da Europa. Mas é do mundo também. Não, acho que é da Europa. Não, da Europa é fato. Mas ela é uma das mais caras do mundo também. Minha filha, Suíça. Suíça é um país nobre. Em relação à riqueza. É um país muito rico. A famosa Bahnhofstraße. Bahnhof significa estação de trem. Mas isso aí que você tá vendo não é trem, não. É tram. É tipo bondinho. O quê? Nessa rua aqui só tem mais lojas assim. Rambé. É, aqui tem de tudo. Lá atrás é Gucci. É, daqui... Esse pedacinho que a gente dá aqui é as lojas mais populares. E lá pra trás, onde a gente tava antes, é... Gucci. Gostei dessa notícia. Chanel. Tal. Ela é... A Luana gosta dessa loja aqui, ó. Ela é um pouco hip. É meio... Hip. Hip. Hip hop. Não, hip hop não. É hip. A Luana gosta. É mais malha. Tem umas coisinhas legais. Mas tem umas coisas que são... Tipo as calças aqui que eu gosto. É, né? Dá-lhe a ambulância. Ah, eu acho que aconteceu uma coisa. Aconteceu alguma coisa mesmo. Porque eles não são disso. Pegando fogo em algum lugar. Ou tem alguém precisando de ser socorrido em algum lugar. Aqui a gente tá no Löweplatz. Frente a Globus. Tem um parque aqui. As pessoas sentam ali no verão. Fica curtindo. E eu trabalho ali na minha frente. É, Luana trabalha ali na frente. É, eu trabalho aqui no centro. Centro da Barba Mostar. Olha essa vitrine que linda. Olha que linda essa calça. Olha esse terninho. Que coisa mais linda. Não é... Não é um terno. Não é conjunto. Com a blusa de bolinha. Adoro. Adoro. Olha. Que linda essa vitrine. O que você falou, Luana? Tô bem blogueirinha. Você tá blogueirinha, filha? Ela tá toda blogueirinha. Bem blogueirinha mesmo. Do Instagram. Não pode falar blogueirinho. O pessoal se ofende. Ah, blogueira. É um mimimiimiimiimiimiimiimiimiimiimi. Ai, gente. Eu não tô nem aí. Blogueira, blogueirinha, eu acho que é... As pessoas falam blogueirinha... Lógico que tem quem fala num sentido pejorativo, mas eu acho que é... Não sei nisso. Não, mas a maioria das pessoas fala tipo assim, cocotinha, cocotinha, entendeu? Gente que tá na moda e tal, que lança moda. Claro que tem, tem sim. Tem uns que falam assim no sentido pejorativo, né? Mas não são todos, não. É o seguinte, o preconceito só dói quando ele existe dentro da pessoa, eu acho assim. Então, muita gente pergunta, Cacau, você viu que preconceito... Eu não senti preconceito, sabe por quê? Porque eu não sinto aquilo dentro de mim. É algo que não me ofende, porque aquilo ali, a carapuça não entra em mim, entendeu? Eu não engulo o veneno. Ó, então, ó. Vou dar o vlog por aqui, porque a gente vai embora pra casa, estrada, vocês já estão acostumadas a ver, né? Vocês gostaram de passar uma tarde, mãe e filha aí. A gente sempre faz, né filha? Só que agora eu tô tendo a oportunidade de mostrar mais, até porque a Luana não se importa, né? De que eu grave. Não. Mas o Pedro, por exemplo, ele prefere não mostrar. Ele não liga de mostrar um pouco, mas ele quer curtir. Mas de vez em quando eu faço com o Pedro. Vocês sabem, né? Com o Pedro é mais comum. A Luana eu deixo ao critério dela. Quando ela quer, ela fala, vamos mãe, vamos. Beijo da Cacau e da Luana. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Fui.